Este reponte de rimas No potroquejo e neteiro Juntando a tropa de anseios E a ganância dispersa Quanta promessa conversa Tão poucas as soluções A natureza ferida Importa o tempo de vida Para as futuras gerações Nas mãos de uma minoria A riqueza se concentra O pobre já não aguenta Pouco lhe resta perder Quem tem aumenta o poder Aos outros fechando a porta Com tanta desigualdade Meu Deus a fraternidade Sumiu já esta morta Brasil gigante e imenso Rios terra mãe da vida Riquezas adormecidas Que não lhe explora o dono Que dorme esplêndido o sono Nem produz o que consome E a classe sacrificada Do pouco fica sem nada Pra não sucumbir de fome Viver bem quem não deseja Mas não é a vida um somar Viver é compartilhar Assistir ao semelhante É muito mais importante Desigualdade menor Riquezas mais divididas Dando condições de vida Pro homem viver melhor